Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, todos os dias, Fábio Tão, não Vida Gringa, Vida Gringa é o outro canal que a gente faz vídeos mais curtos, né? A nossa live é todos os dias às 15 horas com todos vocês. O bicho tá pegando no Brasil, eu quero falar de coisas muito importantes. Estamos prestes a começar uma nova guerra, tudo indica que Israel vai invadir por terra o Líbano, ou seja, problemão, problemão vindo aí. É aquela coisa, eu e você sabemos, o presidente Donald Trump, ele era a paz no mundo. Tiraram o Trump, colocaram esse morto vivo para causar todas essas guerras. É inacreditável que pela primeira vez nos últimos 40 anos nós tivemos um presidente nos Estados Unidos que não criou uma guerra, mas os jornalistas brasileiros, os jornalistas americanos diziam que o presidente Donald Trump seria um malvadão que iria causar todas as guerras, todos o mal e na verdade trouxe paz, paz. Pela primeira vez nós vivemos em paz e agora guerra a todo momento. E o Lula, o cachaceiro favorito do Brasil, ele dizendo que iria resolver o problema de guerra, tudo isso, tomando uma cerveja num bar, né? Depois de 500 caixas de cerveja, a guerra continua. É um... Entendeu, cara? Não dá nem para falar desse pinguço, desse pinguço que destruiu o Brasil. Vamos falar um pouco do pinguço, porque fizemos uma... Pegamos vários vídeos do pinguço junto, botamos junto, pessoas falando de algo e a gente vai mostrar isso para você. Também vamos falar sobre a situação triste hoje no Brasil. Muitas pessoas estão largando a mão do presidente Bolsonaro. Muitas pessoas. Eu tenho visto os comentários, as pessoas têm largado a mão do presidente Bolsonaro e eu fiz até um vídeo no outro canal, falando sobre isso, sobre esse abandono precoce. Eu quero lembrar a vocês, o Bolsonaro sempre esteve certo. Sempre esteve certo. E vocês, de maneira precoce, que estão largando a mão do Bolsonaro, vocês vão se arrepender lá na frente. Isso aí é fato. Eu vi. Eu lembro quando as pessoas, eles, eles largaram o Bolsonaro por causa do Moro, largaram o Bolsonaro por causa das joias, largaram o Bolsonaro por causa da picadinha, largaram o Bolsonaro por uma porrada de coisa e depois todos se arrependeram. O Bolsonaro sempre esteve certo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Aqui nos Estados Unidos a campanha está pegando fogo, o presidente Donald Trump está na frente. Eu sei que a mídia está dizendo que não. Ele está na frente. E a prova disso, tentaram matá-lo duas vezes. Pessoal, presta atenção, pessoal. Você acha mesmo que alguém vai querer matar um candidato que está atrás? Pelo amor de Deus, né? Se estão tentando matar o presidente Donald Trump, é porque ele está na frente. E claro que é uma disputa. Não estou dizendo para você que o Trump vai ganhar de goleada. Não, não, não. Vai ser competitiva essa eleição. Essa eleição é apertada, mas ele está na frente. Quem está atrás é a esquerdista nojenta Camaleão, que hoje se faz de tudo. Você tem que ver o que ela falou hoje. Vou ter que mostrar isso para você também. Mas vamos começar com umas falas aqui que você vai ficar assim, meu Deus, olha a hipocrisia dessa esquerdalha nojenta. Vamos ver a maior hipocrisia da história. Esse vídeo aqui você tem que compartilhar com todo mundo. Nosso vídeo vai ser rápido e objetivo, tá, pessoal? Vai ser rápido e objetivo. E no final vamos falar do Xandão e essa armadilha do Xandão. Olha só isso aqui. Veja isso aqui. Prepare. Senta, relaxa. Olha isso aqui, pessoal. De que houve corrupção no governo do PT? No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Aí eu digo. É corrupção. Claro que é corrupção. O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que a senhora... Você tem dúvida? Estou perguntando... Não, você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa como grande orquestrador do, até então, maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o Mensalão, como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois numa reeleição para se manter no poder um Petrolão, dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa? Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime? O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. Não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais. Não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política. Isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas, emprenhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso. Tive oportunidade, nesses dez anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no meu salão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou definitivamente que tinha assim agido. Então, a última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivessem investido na segurança, se, ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente, para o Brasil, deu errado. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. E é isso. Cadeia nesse corrupto chamado Lula, nesse safado, nesse ladrão, nesse delinquente desgraçado que afundou. Pessoal, não sou eu que estou dizendo que o Brasil é governado por quadrilha, por ladrões. É a própria Globo que disse isso. É inacreditável como eles falaram a verdade e agora escondem. Agora vivem atrás da mentira. Isso aqui é pura verdade que tem que ser divulgado em todos os lados. Esse compilado de vídeos de hipócritas reunidos falando a verdade lá no passado. E hoje todos eles beijando esse vagabundo desse pingulso. É uma coisa assim de outro mundo. Pensam que nós somos idiotas. Pensam que o povo é imbecil. O povo não está vendo o que está acontecendo. É uma coisa assim ridícula. Ridícula. Tudo isso aqui foi verdade. Ele roubou, ele é bandido. O dinheiro foi encontrado. Foram dois bilhões que vai usar nas campanhas até 2030. Ou seja, tudo isso é pura verdade. Tudo isso é verdade. Dessa quadrilha organizada que tomou conta do Brasil. E aí eles hoje mudam o foco, mudam a narrativa, falam coisa. Quer dizer, um absurdo dos absurdos que nós estamos vivendo hoje nesse nosso Brasil. Compartilhe esse vídeo para que todas as pessoas consigam ver o que está acontecendo nesse nosso querido Brasil. Brasil, né? Continua lá. Vamos ver aqui rapidinho para os Estados Unidos, para você ter uma ideia. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é a Kamala Harris, né? A Kamaliã. A extrema esquerda americana que quer ganhar as eleições aqui nos Estados Unidos. Eu vou traduzir, porque eu não tive tempo para fazer a tradução artificial, mas eu vou traduzir para você aqui. Olha o que ela fala aqui. Isso aqui é o seguinte, você sabe que teve um furacão aqui nos Estados Unidos, lá na área da Flórida, e infelizmente houve, quer dizer, destruiu várias propriedades, inundou tudo. O negócio está caótico em certas partes da Flórida, né? Muito triste o que está acontecendo lá. Aí me vem a Kamala Harris e dá uma resposta, dá ajuda. Olha o que ela fala. Senta para você não cair. Vamos lá. Então ela diz que as pessoas mais pobres e as pessoas negras são as mais impactadas nessas situações extremas, como o furacão. Estão impactadas por situações que não foram feitas por eles. Então a gente tem que dar ajuda. Em outras palavras, pessoal, ela diz que agora que está esse furacão, eles têm que ajudar as pessoas negras, as pessoas pobres. Quer dizer, não é ajudar quem precisa de ajuda. Não é simplesmente ajudar a todos. Não, não, não. Vamos ajudar os negros, vamos ajudar depois, vamos pegar os negros primeiro, depois vamos pegar os latinos, vamos ajudar de acordo com a raça. Isso, isso, aí depois eles dizem que eles estão unindo o povo. Cara, quando você teve aquele acidente, aquela catástrofe no Rio Grande do Sul, não é para ajudar quem é rico, quem é pobre, quem é negro, quem não é. Não, não, é para ajudar todo mundo que tem necessidade. Você não pode ver cor, você não pode ver dinheiro, você tem que ajudar a todos. Todos têm que ser ajudados. Porque desde o cara branco, o cara negro, o cara rico, o cara pobre, todos perderam tudo. Então todos têm que ser ajudados. É uma emergência. Mas não. Eles, esquerdistas, eles querem determinar quem tem que ser ajudado. Primeiro o negro, depois o latino, depois o branco fica por último, porque ele é branco, entendeu? Ele é branco. Então você vê que a divisão é feita por esses vagabundos da esquerda e eles pregam a igualdade. É sempre a mesma coisa. Eles pregam para a gente como o furacão racista. É como se ele só atingiu os negros, só atingiu os latinos e não atingiu os brancos. Então qualquer governo inteligente, ele entra e ajuda a todos. Todos. É igual um médico. Como é que um médico faz? O médico, quando uma pessoa entra na emergência, ele faz um screen para saber quais são os casos mais sérios. E os mais sérios são atendidos primeiro. Indiferente se é negro, branco, se é bandido, se é polícia, se é mocinho. Não, não tem diferença. O médico, ele tem uma ética de atender aquele que está mais grave primeiro. Ele não vê cor, não vê tamanho, não vê riquezas. Ele primeiro mais sério, primeiro, primeiro mais sério, até aquele mais brando. É assim que faz. E a mesma coisa na catástrofe. Você ajuda todos que estão passando. Não, ela quer dividir. Quer dividir. É a esquerda americana, a esquerda brasileira, a esquerda do mundo. Eles dizem que vão unir, mas só falam de divisão. Eles agem com divisão dizendo que querem unir. Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Eu já falei para vocês diversas vezes, vocês aqui no meu canal, vocês são muito inteligentes, sabem disso. Que quando a esquerda diz que luta contra o racismo, na verdade eles lutam para o esquerdismo. Eles não se importam com o racismo. Quando eles dizem que luta pelas mulheres, é esquerdismo. Toda vez que um progressista, que um esquerdista diz que está lutando por algo, na verdade está lutando por esquerdismo. E eu provo. Se você for negro e for de direita, eles não querem te ajudar. Então você vê que não é questão de racismo. É questão bem lógica. Eles querem esquerdismo. Esquerdismo. Se você for uma mulher e você for mulher de direita, você não tem o apoio deles. Não tem apoio deles. Por quê? Porque eles não se importam com as mulheres. Se você for gay, mas for de direita, você não tem o apoio deles. Ao contrário nosso, nós conservadores. O cara pode ser gay e a gente vai ser sempre coerente. Sempre defendemos a coerência. Sempre defendemos nossos princípios. Então não faz diferença se o cara é negro, se o cara é branco, se o cara é gay. Não importa, não faz nenhuma diferença. A gente vê as ideias e nós defendemos o que é certo. É bem simples. A esquerda não, tá? Eles defendem esquerdismo. Eles não defendem nada de que eles falam que defendem. Eles usam a palavra bonitinha. Eles usam a palavra bonitinha. Mas não caia nesse joguinho bonitinho deles, não, porque só trouxa pra cair nesse negócio aí. Vamos lá. Olha só como você vê aqui. Não sei se você viu isso aqui. Vamos conversar sobre isso aqui. Isso aqui é uma coisa importante que eu quero falar com vocês. Isso é uma coisa importante. Isso aqui. Vamos lá. O Nordeste está sendo tomado pelo bolsonarismo. Em oito das nove capitais nordestinas... Volta aqui, volta aqui. Fala de novo aí. Fala esquerdista. O Nordeste está sendo tomado pelo bolsonarismo. Em oito das nove capitais nordestinas, candidatos de direita bolsonaristas estão liderando. Apesar disso, se nota a falta de envolvimento direto do presidente Lula e de outras lideranças importantes nas campanhas dessas capitais. Sem uma resposta rápida, eficaz e um esforço coletivo, as chances de reverter esse cenário perigoso diminui. E olha, há cerca de duas décadas, o Partido dos Trabalhadores tem sido dominante aqui no Nordeste, o que garantiu vitórias eleitorais para a presidência. Mas neste ano, esse cenário está ameaçado. O PT não lidera em nenhuma das nove capitais nordestinas e apenas no Recife, um candidato apoiado pelo PT lidera. Em Maceió e Aracaju, quem lidera as pesquisas é o PL de Jair Bolsonaro. Cenário semelhante se repete nas demais capitais nordestinas. Então, esse cinturão bolsonarista no Nordeste coloca em risco a resistência de esquerda construída ao longo dos últimos 20 anos na região. O avanço do bolsonarismo mostrou seu efeito em Alagoas na eleição passada, onde Lula obteve um desempenho abaixo da média regional, o que pode voltar a acontecer em mais estados. Com o avanço da direita no Nordeste, o futuro do Brasil está em jogo e o presidente Lula precisa entrar de cabeça na região. Vamos falar isso aqui. Isso aqui é interessantíssimo, né? Você vê um cara de esquerda desesperado. Desesperado. Dizendo que o Bolsonaro está dominando no Nordeste. É o desespero. Porque você sabe que o Nordeste é a última linha da esquerda. E agora eles conseguem perder para o Bolsonaro. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Muito importante mesmo. Se você quiser agregar uma pauta, dê um superchat. Se você quiser comentar, torne-se membro do canal para a gente poder fazer os comentários, tá? A gente não vai ler comentários agora, mas se você quiser fazer comentários, torne-se membro do canal. Vamos falar de uma coisa muito importante agora. Eu quero que você preste atenção. Eu estou reparando que em vários lugares que eu tenho ido, comentários, xingamentos ao Bolsonaro. No meu canal está cheio de pessoas entrando, xingando o Bolsonaro. Fiz até um vídeo que eu vou soltar para vocês, talvez daqui a hoje à tarde, no outro canal. Vários canais de direita. Eu sei que vocês seguem vários canais. Se vocês começam a ler os comentários, você vê pessoas xingando o presidente Bolsonaro. E eu quero alertar você a isso. Isso aí é um abandono precoce. Você vai se arrepender. Se você está aqui no meu canal e você está largando a mão do Bolsonaro porque estão botando titica na sua cabeça, você vai se arrepender. Bolsonaro sempre esteve certo. Pessoas abandonaram o Bolsonaro na época do Moro. As pessoas abandonaram o Bolsonaro na época da picadinha. As pessoas abandonaram o Bolsonaro na época da joia. E todos se arrependeram. Todos que cuspiram no prato que comeram voltaram atrás. E eu estou vendo isso acontecer não somente em o povão, principalmente na internet, mas também muitos youtubers que já não são mais bolsonaristas. Virou modinha agora dizer que não é mais bolsonarista. Eu não sou gado. Pessoal, você vai se arrepender. Eu estou só observando. Isso é um abandono precoce. A pessoa... Ah, o Bolsonaro já era. Ah, o Bolsonaro já era? Sério? Você acredita nisso que Bolsonaro já era? O que está acontecendo no Nordeste brasileiro? Você acha que o Nordeste brasileiro, o PL, está vencendo porque as pessoas gostam do Valdemar? É? É isso que você acha? Você acha que o Bolsonaro realmente já era? Você já reparou que o Bolsonaro foi à rua essa semana e os milhares de pessoas que estavam na rua para ver Bolsonaro? O que está acontecendo é muito sério. Nós temos uma situação que é o seguinte. Você tem o bolsonarista, né? Incluo eu, eu sou bolsonarista. Aí você tem um cara que gosta do Bolsonaro, mas ele prefere votar no Marçal, né? Ele fala assim, pô, Fábio, olha, eu gosto do Bolsonaro. O Bolsonaro é a minha liderança, mas eu vou votar no Pablo Marçal porque eu acho que ele é melhor para São Paulo. Eu respeito sua opinião, tá? Eu acho que sua opinião é coerente. Eu posso discordar, mas eu respeito, né? Eu acho que é coerente o que você está fazendo. Agora, do outro lado, você tem o cara que odeia o Bolsonaro e ele quer votar no Marçal. E essa pessoa quer enganar você e fazer você odiar o Bolsonaro também. Fábio, quem são essas pessoas? Os intervencionistas. Quando eu começo a ler os comentários, comecei a pesquisar, eu comecei a observar certas falas, certos xingamentos. Bolsonaro é frouxo, Bolsonaro é... foi a porcaria das quatro linhas. Então, essas falas, Bolsonaro já era, não vote mais em Bolsonaro. Essas falas são falas de intervencionistas. Fábio, quem são os intervencionistas? Os intervencionistas são aqueles da Ana Priscila. Você lembra da Ana Priscila? Aquela que está presa? Aquela que falava que você tinha aqui no dia 8 e ela induziu pessoas irem no dia 8, convenceu as pessoas que era intervenção militar e Bolsonaro no poder, você lembra disso? Eu expliquei aqui algumas vezes, talvez você seja novo no canal, vou explicar novamente. Esses intervencionistas, como a Ana Priscila e companhia, eles pensaram o seguinte, nós precisamos trazer de volta os militares para o poder. Só que nós não temos gente suficiente. A gente precisa fazer algo para encher, para ter mais volume. O que vamos fazer? Vamos enganar os bolsonaristas. Vamos fazer uma faixa dizendo, intervenção militar, Bolsonaro no poder. Você sabe que intervenção militar é um crime e Bolsonaro no poder não existe. Com a intervenção militar, o primeiro que ia cair é seu próprio Bolsonaro. Mas as pessoas, elas começaram a ser enganadas porque começaram a acreditar nos intervencionistas que nunca foram bolsonaristas, mas iriam usar o Bolsonaro para o seu propósito, que era um golpe militar. É isso que eles queriam. Então o que eles fizeram? Nós vamos para Brasília. E eles, o grupo da Ana Priscila, foi aqueles que apedrejaram a porra toda, quebraram tudo, roubaram tudo, destruíram tudo, mas induziu aquele senhor, aquela senhora, aquele patriota de verdade bolsonarista, a ir com ela. E eles se ferraram. Então muitos desses intervencionistas não foram presos, porque não eram todos que estavam ali. Mas eles criaram um ódio ao Bolsonaro. Por quê? Porque na cabeça de Jerico deles, Bolsonaro tinha que ter dado um golpe. Bolsonaro golpista, Bolsonaro tinha que sair da quatro linha, Bolsonaro tinha que ajudá-los, Bolsonaro tinha que botar os militares no poder. Isso é a visão deles, que não tem nada que ver com o Bolsonaro ou o conservador. Quando eu dizia para você, não segue essa maluca da Ana Priscila, tinha gente que me xingava e falava, ah, essa mulher tem mais culhão do que você. Você é um esquerdinha, você é melancia, porra, melancia. Então não adianta você querer abrir a mente das pessoas quando as pessoas já estão poluídas. Então essas pessoas foram como ovelhas ao matadouro, sem perceber que eles estavam aqui na armadilha. Eu tentei avisar, eu perdi escrito pra caramba, levei porrada pra caramba, mas tentei avisar, não vai pro dia 8, não fica na porta do quartel, não siga a Ana Priscila. Mas não adiantava. A mulher tinha um grupo no Telegram com milhares de pessoas, por quê? As pessoas foram enganadas por ela. O que que esse grupo tá fazendo hoje? A mesma coisa. Tão fazendo a mesma coisa que fizeram dia 8. Tão levando você pra armadilha. Como eu disse, repito, Fábio, eu gosto do Bolsonaro, apoio o Bolsonaro, mas eu acho que o Marçal vai ser o principal. Isso aí é opinião sua, parabéns a você, faz o que você quiser na sua vida. Agora, atacar o Bolsonaro, chamá-lo de frouxonaro, dizer que Bolsonaro já era. Bolsonaro vendido, Bolsonaro é do sistema. Essas falas são de intervencionistas e você tá caindo nela. Então eu alerta você que sabe que Bolsonaro não é do sistema, que nunca se vendeu ao sistema. Você que sabe que o Bolsonaro está lutando sozinho contra o sistema. Você que entende. Eu já falei várias vezes a vocês aqui que você olha para o Bukele, você olha para o Bolsonaro, são as mesmas pessoas. Mas, Fábio, Bukele mudou. Mudou é o Salvador, Bolsonaro não mudou. Mas eu expliquei pra você. Porque o Bukele teve o apoio da população que mudou o time do Bukele, mudou o Congresso. Bolsonaro não teve o apoio da população para mudar o time, que é o Congresso. Então Bolsonaro não tinha nada que ele podia fazer. O que o Bolsonaro queria fazer não pode ser feito porque ele nunca teve maioria. Agora, uma coisa é fato. Dizer que um homem que levou uma facada é parte do sistema? Dizer que um homem que pode ser preso a qualquer momento é parte do sistema? Dizer que um homem que perdeu o passaporte é parte do sistema? Você é um jumento. Você é um jumento. Porque pra falar uma coisa dessa, ou você é leviano, faz parte dos intervencionistas levianos, ou você é um jumento. É uma das duas coisas. Porque qualquer pessoa que tenha um neurônio funcionando, nem dois, o tretista tem dois, se você tiver um funcionando, você sabe que é idiotice dizer que esse homem é do sistema. É burrice. Mas é muita burrice. O sistema quer prender o cara. O sistema quer tirar o passaporte do cara. O sistema tentou matar o cara. Mas o cara faz parte do sistema. Que porra de sistema é esse? Que sistema é esse? Então a pessoa precisa entender que você tá caindo numa armadilha. Você tá caindo numa armadilha. Esses intervencionistas estão... E eu vou dizer mais. Você que gosta do Pablo Marçal, fique contra essas pessoas que estão botando briga entre Bolsonaro e Marçal. Você tem que entender isso. Porque essas pessoas que dizem gostar do Marçal e estão xingando Bolsonaro, elas estão prejudicando a campanha do Marçal. Elas não estão ajudando. Elas estão prejudicando. Porque o cara que é de direita de verdade, ver essas pessoas xingando, o efeito vai ser reverso. Você vai começar a ter raiva desses caras. Porque nós que continuamos sendo bolsonaristas, mesmo caindo, eu vou continuar sendo... Se o Bolsonaro cair, eu vou continuar sendo bolsonarista? Nós somos leais. Existe uma lealdade. Eu não vou cuspir no prato que eu comi. Existe uma lealdade. E todos vocês deveriam ser leais ao Bolsonaro. E já falei várias vezes. Rapaz, o Bolsonaro não deveria ter voltado dos Estados Unidos. Porque muita gente do Brasil não merece esse presidente. Não merece. Merece o Lula. Merece o Lula. Porque o que eu tô vendo de gente xingando o Bolsonaro agora, vocês merecem o Lula sendo presidente de vocês. Pra comer o pão que o diabo amassou. Porque o presidente Bolsonaro, que deu a vida por vocês, vocês estão cuspindo no prato que comeram. E amanhã vão se arrepender. Porque o Bolsonaro vai estar certo de novo. E aí vocês vão chorar de novo. Fica igual a Maria vai com as outras. Marizinha vai com as outras. Bebezinho da direita. Então essas coisas a gente tem que abrir a mente e mostrar pra você. Goste ou não, você tem que ver a realidade. A realidade é essa. Vocês estão cuspindo no prato que comeram. E olha que eu sei que a maioria do meu canal não está cuspindo no prato que comeu. A maioria do meu canal tem lealdade. Tá lutando para o bem do Brasil. E sabe que Bolsonaro é o único que realmente botou o dele na reta. É o único que botou o dele na reta de verdade. É o único. Aí as pessoas ficam nervosinhas. Mas é verdade. É verdade. E se não gostou, coma menos. Porque esses intervencionistas estão enganando vocês. Vocês têm que abrir o olho. Abra o olho. Porque isso aí é coisa de intervencionista que estão enganando vocês, indo pra cima do Bolsonaro, querendo sim destruir a direita. É isso que eles estão fazendo. Eu nunca tinha visto o que eu vejo hoje. Porra, em canais de esquerda, você vai no canal de esquerda e está todo mundo xingando o Bolsonaro. Claro, um bando de esquerdista, um bando de bandido, tem que xingar o Bolsonaro, né? Agora, canais de direita xingando o Bolsonaro? Que porra é essa? Vocês estão ficando maluco? Bolsonaro já era? Acorda, meu filho. Olha o Bolsonaro já era. A gente está dominando o Nordeste. Bolsonaro já era? A gente vai conseguir mil prefeitos, como o Bolsonaro falou que vai lutar pra mil prefeitos. Que Bolsonaro já era, meu filho? Você está vivendo aonde? Que mundo você vive? Você está sendo levado por esses intervencionistas de merda. E você está caindo na armadilha. Acorda, rapaz. Acorda. Olha o que está acontecendo. Entendeu? A gente precisa abrir a nossa mente com isso. Precisamos abrir a mente antes que... Por exemplo, hoje eu estava falando com o pessoal da trincheira o seguinte. Eu estou vendo agora... Vamos entrar aqui na armadilha, né? Que o Alexandre de Moraes está numa armadilha. Isso é fato. Mas ele pode tentar sair dessa armadilha. Existe como sair dessa armadilha. Mas o Alexandre de Moraes está numa armadilha. E eu quero bater um papo com vocês sobre isso. Muitas pessoas agora estão atacando o Tarcísio. Agora é bola da vez atacar o Tarcísio. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra você que é estratégia. Nosso canal, a gente acredita muito em estratégia. E eu falei isso com o pessoal da trincheira hoje. Nós não podemos... Vou tentar fazer uma analogia aqui pra vocês, tá? Uma analogia. Ficamos sabendo ontem que o Zé... O Zootenberg, o carinha lá do Meta, o carinha do Facebook, ele deixou agora de ser progressista e ele está indo pra ser libertário. Aí você vai pra... Acredita ou não acredita? Cada um acredita no que quiser. O fato é que ele disse que está saindo progressismo e está indo pra ser um libertário. Ele está lutando pra liberdade agora. O Willem Musk era... Pessoal, entenda o que eu vou falar. O Willem Musk e o Zootenberg eram exatamente iguais. Fábio, eu acredito que o Willem Musk é de direita, é do bem. Não acredito no repetiliano lá. O cara parece um repetiliano, né? Parece uma largatixa. Mas é o cara dono do Facebook. E o que acontece? O Willem Musk era igualzinho a esse cara. Pessoal, pelo amor de Deus, vai dez anos atrás. Dez anos atrás, o Willem Musk era exatamente igual ao Zootenberg. Eles acreditavam nas mesmas coisas. Os dois apoiaram o Obama. Os dois apoiaram o Biden. Os dois fizeram campanhas pra esquerda. Os dois eram pró-agenda 2030. Os dois eram exatamente iguais. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que a burrice da esquerda, porque isso é burrice, eles empurraram o Willem Musk pra direita. Não é que o Willem Musk quis ir pra direita. O Willem Musk foi empurrado pra direita. A mesma coisa acontecendo com o repetiliano. Ele tá sendo empurrado pra direita. E a mesma coisa nós estamos fazendo com o Tarcísio. Estamos empurrando ele pra esquerda. Nós estamos empurrando o Tarcísio pra esquerda. Se nós começamos a atacar todo mundo, como a direita tá começando a fazer agora, ó, vamos atacar o Tarcísio. Vamos atacar... Vai atacar todo mundo. O que vai sobrar a quem? Vai sobrar a quem do teu lado? Quem vai sobrar do seu lado se a direita começa a atacar todo mundo? Quem vai sobrar do seu lado? Então, falta de estratégia. Quem vai atacar todo mundo? O Tarcísio é perfeito? Não é perfeito. Mas eu prefiro ter o Tarcísio do meu lado do que eu empurrar o Tarcísio pra esquerda. Então vamos parar de atacar o Tarcísio? Vamos entender que, olha, para que o Alexandre Moraes caia, a gente precisa pressionar. Mas nós não podemos fazer de todo mundo nossos inimigos, a gente vira uma bolha pequenininha e todo mundo é inimigo. Então esse efeito vai... O resultado vai ser o contrário. Em vez da gente conseguir derrubar o Alexandre Moraes, a gente vai se ferrar porque nós vamos ficar isolados, sozinhos, brigando com todo mundo. Então vamos ter maturidade política. Não é hora de você atacar. Mas Fábio Tarcísio, ele defende o PSD. Ué, deixa ele proteger o PSD. Não faz diferença nenhuma. A gente vai continuar dizendo não ao PSD. Mas eu não vou atacar o Tarcísio. Eu não vou querer empurrar o Tarcísio pra esquerda. Pessoal, para que o Alexandre Moraes caia, a gente vai precisar do apoio de muitas pessoas. A gente vai precisar de apoio de pessoas que talvez você não goste. A direita... Imagina você, a direita é pequenininha hoje no Brasil. Nós estamos crescendo. Nosso time está crescendo. Mas hoje, nós não temos gente suficiente pra jogar todo mundo pra fora. Se a gente fizer isso, a gente vai ficar dentro de uma bolha. Eu quero o impeachment do Lula. Como é que vai ter o impeachment do Lula? Eu preciso do Centrão pra impeachment o Lula. Sem o Centrão, não tem impeachment. Ah, eu quero o impeachment do Alexandre Moraes. Mas por o impeachment do Alexandre Moraes, eu preciso do Centrão. Sem o Centrão, não tem impeachment do Alexandre Moraes. Então, eu vou espalhar todo mundo. Eu vou bater em todo mundo. Eu vou tirar todo mundo da minha bolha. Criar uma bolha somente da direita raiz. E você vai impeachment quem? Você não vai impeachment ninguém, cara. Você vai ficar sozinho no Brasil. Você não vai ter nenhum poder político. Você não vai ter ninguém do seu lado. E como é que você vai vencer dessa forma? Então, essa visão de ficar atacando o Tarcísio é um tiro no pé. É um tiro no pé. Você discorda com o Tarcísio quantos porcento? 10%? 20%? Você concorda 80%? Então, você vai atacar o cara que você concorda 80%? E vai tirar ele da política? Vai tirar ele da direita? Vai empurrar? Porque o Lula e o Zé de Seu estão ali, ó. Vem, Tarcísio. Vem pra gente, Tarcísio. Vem pra gente, Tarcísio. A gente quer você, Tarcísio. Ó, ó, o Lula, ele é igual o capeta falando na orelha do Tarcísio todo dia. Tarcísio, a direita não quer você, Tarcísio. A direita não quer você, Tarcísio. A gente te quer. Vem pra cá que eu te quero. Vem pra cá que eu sou com você. Vem pra cá que eu te quero. Então, é isso que a gente precisa abrir a nossa mente. A gente precisa entender que esse jogo político é muito mais complexo do que você pensa. Não é uma questão de escolha A ou B. A gente, cara, política é a arte do possível. Não é o que eu quero. Porra, mano, eu queria que nós tivéssemos uma direita igual na... Não é o Salvador. Repito. É o Salvador. Bukele ganha as eleições. O que aconteceu quando o Bukele ganhou as eleições? Tentaram prendê-lo e impeachment-lo. Foi? Foi. Tentaram prendê-lo e impeachment-lo. Fábio, como é que o Bukele prendeu todo mundo? Primeiro que não foi o Bukele que prendeu todo mundo. Quem prendeu todo mundo foi a polícia. Mas como o Bukele fez? Depois, nas eleições, dois anos depois que ele ganhou as eleições, ele conseguiu fazer com que a população apoiasse os seus candidatos. E Bukele teve a maioria no Congresso. Então, quando ele teve a maioria no Congresso, ele passou leis. As leis que hoje são vigentes em El Salvador e salvou El Salvador. Porque ele teve a maioria. Nós não temos a maioria. E nós estamos espantando o pouco que a gente tem para o outro lado. Então, a gente tem que ter estratégia. Não vale a pena você ficar atacando o Tarcísio. Eu ouvi vários youtubers atacando o Tarcísio. Não, que eu sou isso. Não, que o Tarcísio é isso. É melhor o Tarcísio do nosso lado do que do lado deles. O Tarcísio tem uma população gigantesca que gosta do Tarcísio. O Tarcísio está fazendo um trabalho muito bom em São Paulo. Então, você ir para cima do Tarcísio, empurrar o Tarcísio para a esquerda, é um tiro no pé de bazuca. De bazuca. O que nós temos que fazer não é atacar o Tarcísio. É convencer o Tarcísio para fazer as nossas pautas. Convencer com diálogo. Explicar o Tarcísio. Mostrar o Tarcísio. É isso que tem que ser feito. E não ficar de inimigo de Tarcísio. Porque vai empurrar ele para o outro lado. E aí, nunca que o Alexandre de Moraes vai ser empitimado. Porque eu falei para você, o Alexandre de Moraes está numa armadilha. Mas essa da direita de ficar atacando todo mundo, vai fazer com que o Alexandre de Moraes saia da armadilha. Porque se nós ficarmos com a direita sozinha, a direita sozinha não pode nada. A direita sozinha não pode nada. A direita sozinha não vai vencer. A direita sozinha, se a gente entrar nessa loucura do pessoal dizendo que tem que atacar todo mundo, vai chegar o seguinte. A gente não vai conseguir passar num projeto. Nós não vamos conseguir barrar um projeto. Nós estaremos dizimados. Por quê? Porque o centrão se junta à esquerda. Eles têm a super maioria. Aí eles vão passar a lei do aborto, lei da droga, vão passar a lei da censura, vão passar tudo isso porque nós somos a minoria. Então, a gente tem que fazer a jogada. A jogada, a política, é a arte do que se pode fazer. Do possível. Então, queira você ou não, nós precisamos do centrão. Não, Fábio! A gente não precisa... Claro que precisamos. Nós não temos a maioria no Senado, não temos a maioria na Câmara. Não tem como impedimar o Alexandre de Moraes sem ter o centrão do nosso lado. Não tem como impedimar o Lula sem ter o centrão do nosso lado. Não tem como passar uma lei sem ter o centrão do nosso lado. Não tem como barrar uma lei sem ter o centrão do nosso lado. Então, a gente tem que entender que, Fábio, eu não gosto do centrão. Eu também não. Mas o que eu posso fazer? Entendeu? Não tem outra escolha, cara. Até que a gente mude isso em 2026. O que pode acontecer? A gente está começando agora, como o esquerdista estava ali revoltado da vida, o Bolsonaro está dominando no Nordeste. Pessoal, o Bolsonaro está dominando. Mas, Fábio, eu não vejo o Bolsonaro com força. O Bolsonaro não é candidato, meu filho. Se o Bolsonaro voltar a ser candidato, o Bolsonaro vai começar a fazer lives agora, todo dia, você vai ver a popularidade do Bolsonaro na internet começar a crescer de novo. Porque ele vai voltar a falar com o povo. Então, você verá isso. Então, para com esse negócio de que Bolsonaro é fraco. Para com esse negócio de que Bolsonaro se vendeu ao centrão. Porra, cara, que coisa chata. Coisa chata. Porque a coisa mais chata que eu vejo, isso é pior que petista. Porque o petista, ele acredita no PT. Tudo bem, o cara boçal. Agora, o cara que cospe no prato que ele comeu, o cara vai xingar o Bolsonaro. Depois de tudo que o Bolsonaro fez. E o cara tem coragem de dizer que ele é de direita. Isso é nojento. Isso é nojento. É nojento. Vocês têm que abrir o olho. Abre o olho. Abre o olho com essa situação. Abre o olho com essa situação. Se a gente ficar nessa de ficar sozinho, a gente vai se ferrar sozinho. Entendeu? A gente vai se ferrar sozinho. Abra bem. Fábio, mas é ruim o centrão. Sim. É a mesma coisa que eu falo pra vocês sobre as Forças Armadas. Fábio, eu não gosto das Forças Armadas. Mas é melhor com eles do que sem eles. Sem as Forças Armadas, o Lula cria uma Guarda Nacional e a gente toma mandioca. Então, é melhor o exército do que a Guarda Nacional. Fábio, o centrão é ruim? Sim, o centrão é ruim. Mas é melhor ter o centrão próximo da gente do que o centrão com a esquerda. Porque aí a gente vai tomar mandioca. Não tem um ditado que diz que o inimigo mais próximo, uma coisa assim, tem um inimigo próximo a você? Então, cara, tem que ter o centrão. A gente tem que ganhar o centrão. Manipular o centrão até a gente trocar o time. Nós precisamos usar o centrão. Não é vender-se para o centrão. É usar o centrão. É fazer política. Entendeu? É convencer o centrão a votar com a gente. É convencer através da popularidade. Fazer com que o centrão venha pro nosso lado. Porque se a gente brigar com todo mundo, vamos ficar sozinhos. E sozinhos a gente não vence nada. As pessoas precisam entender isso. Não é mágica. Não é mágica. É política. Entenda isso. Tomara que você entenda isso. Tomara que você consiga entender isso. Entendeu? E isso é muito triste que a gente está vendo hoje no Brasil. Muito triste. Eu vi vários comentários assim podres. Olha isso aqui. Vamos lá. Paulo Gomes também será denunciado nos Estados Unidos. Eu estou falando para vocês. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados. Porque não é os Estados Unidos que vai salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil somos nós brasileiros usando de estratégia. Usando estratégia para salvar o nosso Brasil. Nós iremos usar de estratégia para salvar o Brasil. não é se levantando contra o Tarcísio que vai salvar o Brasil. Eu estou vendo vários youtubers aí que eu respeito indo para cima do Tarcísio. O Constantino, o pessoal do Fio Diário. Todo mundo atacando o Tarcísio. Isso não traz benefício nenhum à direita. Não traz benefício nenhum à direita. Esses ataques estão empurrando o Tarcísio para o outro lado. E se o Tarcísio se cansar e vai fazer igual o Willemansic. O Willemansic se cansou da esquerda foi para a direita. Se o Tarcísio se cansar da direita, ele vai para a esquerda. Aí a gente perde o governo de São Paulo. Perdemos tudo. Multidão de pessoas que gostam do Tarcísio. Por quê? Porque as pessoas não têm estratégia. Eu usei uma ideologia, uma analogia para as pessoas lá na trincheira que foi o seguinte. Imagina você ter uma filha ou um filho. Ou filho, né? Aqui nos Estados Unidos tem muito esse negócio de gangue, né? Muito negócio de gangue. Então o seu filho, ele começa a andar com a gangue. Então o que você quer? Você, porra, você ama o seu filho. Você não quer que seu filho entre numa gangue. Então o que você precisa fazer? Você precisa pensar de forma estratégica como que eu posso mostrar ao meu filho que eu estou chateado dele estar numa gangue, mas ao mesmo tempo mostrar para ele que eu estou fazendo isso porque eu amo ele. Porque se você vai para cima do seu filho, bate no seu filho, e ele não entende que aquela bronca é porque você o ama, você não estará trazendo ele para a sua família. Você estará jogando ele para as gangues. porque ele vai se sentir não amado dentro de casa. Ele vai se sentir menosprezado. Ele vai se sentir rejeitado. E essas pessoas procuram uma quadrilha, uma gangue quando estão rejeitados. E eu vejo a mesma coisa na política. Quando vocês todos vão para cima de alguém que é de direita, mas o cara não tem mais fala, ele é atacado em todos os lados, ele está sendo rejeitado pela direita, você, a dosagem, ela foi muito além do problema. E quando a dosagem é muito além do problema, o seu filho, ele em vez de vir e entender que você queria ajudá-lo, ele se sente rejeitado e ele vira. Ou ele vai para a gangue onde ele se sente aceito. Então é a mesma coisa na política. Se todo mundo à direita começa a atacar o Tarciso, o que ele vai fazer? Vai bater com todo mundo? Não dá. Ele vai se escorar com a esquerda que está com os braços abertos querendo aceitá-lo. Então a gente tem que parar com esse negócio, para de atacar a direita, vamos observar o jogo. O nosso foco tem que ser o Alexandre de Moraes. Não é o Tarciso. Mas o Tarciso está defendendo. Deixa o cara defender quem ele quer defender. Qual a diferença que faz? Qual a diferença que faz? Deixa ele defender. A gente não precisa defender ou não defender. A gente vai votar não para qualquer pessoa do PSD. Pronto. Entendeu? E olha que o Tarciso tem todo o apoio do Bolsonaro. Nas lives aí, vamos ver o que ele vai falar. Então, e aqui o que acontece? Não somente o Alexandre de Moraes está sendo denunciado nos Estados Unidos, mas todos os outros juízes estão sendo denunciados nos Estados Unidos. Então é claro que isso aqui traz ao Alexandre de Moraes um medo. O Alexandre de Moraes está numa armadilha. Ele está com medo. Só que as pessoas não entendem. Muitas pessoas vão lá no comentário e me xingam. Ah, você é inocente, medo de nada. Meu filho, quando esses ditadores estão com medo, o que eles fazem é atacar. Eles são previsíveis. Um animal, quando está encurralado, ele ataca. E é isso que ele está fazendo. Ele está atacando geral. Agora ele recebeu a lista das pessoas que descumpriram a sua ordem no X. Ele vai multar algumas pessoas aí. Ele vai multar. Ele vai para cima com tudo. Mas você vê que ele está desesperado. Você vê os erros que ele vai fazendo. São erros banais. Ele vai cometendo vários erros. Porque a pessoa desesperada, a pessoa na emoção, a pessoa nesse ódio, eles cometem erros. E ele está deixando traços e traços de erros. Eu li para vocês ontem essa matéria aqui. A gente precisa repetir essa matéria aqui 200 mil vezes por dia, se for possível. Que é essa aqui. Brasileiros tornaram-se em parte nos inquéritos secretos de Moraes e podem ser punidos por leis tiradas de sua cabeça. Isso aqui é sensacional. Leis tiradas de sua cabeça. Então essas coisas são importantes a gente entender. As leis estão sendo tiradas da cabeça do Alexandre de Moraes. Você vê a grande mídia começando a pressionar o careca. Começando a pressionar o careca. Então ele está sob pressão. É claro que está. E eu gosto quando o Alando Santos diz que quando ele for impeachmado e eventualmente julgado e preso, quando isso acontecer, a gente vai tentar comprar a casa dele aqui, que ele tem em Miami. A casa deles. A gente vai fazer uma vaquinha e comprar a casa deles para fazer vídeo dentro da casa deles. Entendeu? Então isso pode acontecer. Mas isso vai acontecer se a direita... Se a direita... Não tem como derrubar o Alexandre de Moraes se nós nos levantarmos contra todo mundo. Todo mundo. Não tem como derrubar o Alexandre de Moraes Pessoal, caiu a internet, aí voltou. Não sei o que aconteceu aqui. Deu um tilt aqui, deu um travadão aqui. Aquele problema. Estou quatro anos esperando a internet chegar, a internet não chega, né? Voltou agora. Pessoal, não sei se você reparou, a gente fez a live hoje, há 5 mil pessoas assistindo a gente, a gente fica a live hoje, somente membros e administradores podendo comentar. Membros e administradores. Por quê? É muito xingamento ao Bolsonaro, muitas pessoas xingando o Bolsonaro. Eu sei que a maioria de vocês são pessoas boas, mas essas pessoas xingando o Bolsonaro é demais, né? Então por isso que a gente colocou somente membros. Somente membros. Então se você quiser comentar nas nossas lives, torne-se membro. E aí a gente vai ter uma live onde a gente pode comentar coisas inteligentes, debater assuntos que a gente pode crescer e não xingamentos o tempo todo nas nossas lives. Obrigado aí o querido Arraché, que se tornou membro do canal. Muito obrigado, querido Rodrigo, que se tornou membro também. Deus abençoe você, meu querido Rodrigo. O JR, um abraço, querido JR. Muito obrigado aí. Como tem esquerdistas burros, tem um pessoal da direita pior ainda. Concordo contigo 100%. Porque o esquerdista, Oliveira, ele é esquerdista. Outro dia eu falei para as pessoas, ah, mas ele é um cara de esquerda coerente. Aí o pessoal falou, Fábio, não existe, né? Se você ou é esquerda ou é coerente. Não existe esquerda coerente. Se você é coerente, você deixa de ser esquerda. Concordei, você está cobertamente coberto à razão. Você está certo. Errei. Não existe esquerda coerente. Se o cara é de esquerda, ele não é coerente. Então, se ele passa a ser coerente, ele deixa de ser de esquerda. Então, o que acontece? Quando o cara é de esquerda, a gente entende. O cara votou no Lula. É claro que o cara é um jumento. Mas você me vê um cara de direita falar esse monte de besteira? Aí eu concordo contigo. É pior do que a esquerda. Fábio, sei que muitos idiotas, mas mantém muitos perfis de esquerda colocando lenha na fogueira. Abre o olho. Não, Leandro. Leandro, eu sei que eu estou falando, Leandro. Eu sei que eu estou falando, tá bom? Uma coisa são esquerdistas infiltrados querendo atacar o Bolsonaro. Esses eu conheço, tá? Leandro, eu estou no trabalho aqui faz anos, tá? Não pensa que eu sou inocente, não. Eu sei ler. Eu sei entender quem é de direita e quem não é. Vá em canais de direita, Leandro. Canais de direita, a maioria xingando o Bolsonaro. Aí você entende que é a direita, tá? Obrigado, Chile, por ser uma membro, querida. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Corete. Um abração. Obrigado, por ser uma membro. Mantenha os amigos perto, os inimigos mais perto ainda. Exatamente. Exatamente, Beatriz. Exatamente. Gente, que coisa. Não é discórdia. É fato. Temos que separar do centrão o PSD e formar uma base sólida e direita raiz. A máfia do Kassad, temos que esparti-los do poder. Sim, Rodrigo. Mas o problema é que você só pode se separar do centrão quando você for a maioria. Até então, não tem como fazer, Rodrigo. Porque você não é a maioria. Rodrigo, pensa comigo. Se hoje... Vamos fazer aqui uma conjectura. Se hoje a direita se separa do centrão, nós nos separamos, nós formamos uma bolha da direita, a lei do aborto passa, a lei da droga passa, a lei da mordaça passa, todas as leis do mal vai passar. Porque nós não temos números. O nosso time não está feito ainda. Então, eu concordo contigo que temos que nos separar do centrão, mas no momento certo, na hora certa, e não agora. Agora a gente não tem como. Se a gente se separa do centrão, o centrão se une à esquerda. E aí eles terão a super maioria. Tanto no Senado quanto na Câmara. Aí eles vão eleger um presidente da Câmara totalmente de esquerda e um presidente do Senado totalmente de esquerda. Aí a gente só perde. Então vocês têm que entender o que é a nossa vontade, o que é a realidade política. A realidade política é que nós temos 100 deputados, 99 deputados, e nem são de direita, são do PL. Desses de direita, vamos dizer que nós temos o quê? 50 deputados de direita. De 513. Nós temos 50 de 513. Não tem como a gente simplesmente largar o centrão. Não tem como. Fábio, e no Senado? No Senado nós temos 20 de 81. Não tem como você largar o centrão. A gente quer? Queremos. Queremos estar aquela direita pura? Queremos. Mas para isso, a gente precisa de maneira estratégica, durante as eleições, aumentar esse número para que a gente possa chutar o centrão e ter a maioria. Entendeu? Então, política é a arte do possível. A arte do possível. Então, entenda isso. Tá bom? Entenda isso. Eu acho que isso aqui é importante que a gente entenda. Não é que eu quero o centrão, não é que eu gosto do centrão, é que o centrão é o mal necessário. É o mal necessário. Nós barramos a lei da mordaça. Como? Através do centrão. Entendeu? Nós barramos as leis das drogas através do centrão. Nós barramos o que eles queriam implementar, a lei do aborto, através do centrão. Tudo isso é barrado através do centrão, junto com a direita, formamos um grupo mais forte. Não é o ideal, é o possível. Se a gente joga o centrão para o lado e a gente fica sozinho, só a direita, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue passar uma lei, a gente não consegue barrar uma lei, a gente não consegue fazer nada. Então, esse que é o problema. tá bom? Então, entenda a realidade que a gente vive hoje. Tá? Obrigado, querido Ivone, muito obrigado, muito obrigado. E se você estiver assistindo aí no... Se você estiver assistindo depois de gravado, aqui assim tem um coraçãozinho, dá um valeu pra gente e Deus abençoe todos vocês, tá bom? Então, galera, Deus abençoe todos vocês aí, tenha um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Vejo vocês amanhã 15 para... 5 para as 3. Vamos falar mais sobre essa situação que o Brasil de hoje. Muito importante esse vídeo, compartilhe com seus amigos pra que eles despertem. Eu vou botar algum vídeo curto sobre isso no outro canal pra vocês entenderem melhor, tá? Tchau, tchau, galera. Vejo vocês amanhã. Abração. Tchau, tchau.